Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Chegando aqui no supermercado Açaí, essa loja fica em Nilópolis no centro, eu vou deixar o endereço aqui embaixo e fazer as compras do mês, mostrar um pouquinho dos preços pra vocês, tudo caro né? Mas a gente tem que comer, então bora lá! Aí, o arroz fantástico, 5 quilos, R$29,45, o Com Brasil, R$29,45, preço bom, é arroz branco, o arroz máximo tá R$30,95, o PEG já R$24,95, 5 quilos também, vamos dar uma olhadinha aqui no preço desse aqui, ó! Ah, o carreteiro tá R$30,45, o prato fino R$34,95, o Camil R$34,95 e esse reserva especial R$38,75, tem o Tijuão também, R$39,95. Aí, o Camil Parvorizado, R$33,95, 5 quilos, carreteiro parvorizado R$30,95, e aqui os de 1 quilo, ah, 1 quilo Camil, R$6,99, Prato fino, R$6,99, Tio João, R$7,99, aí o Urbano, R$6,59, o Carreteiro tá R$6,45, o Com Brasil tá R$5,89, baixou bastante esse arroz Com Brasil. Pegue já R$4,99, fantástico R$5,89, e aí tem os feijão, ah, o parvorizado, o prato fino R$6,79, o fantástico R$6,09, o máximo R$6,09, o carreteiro R$6,19. Ai, vamos dar uma olhadinha no feijão, esses carioca, o caldo carioca R$6,29, Tio Lano R$6,49, Com Brasil R$8,29, o máximo tá R$7,39, e os pretos aqui, O que caldo tá R$8,49, o Com Brasil R$8,89, o fantástico tá R$7,69, o carioca tá R$7,89. Aí o feijão vermelho, que caldo R$12,49 o quilo, e o feijão branco R$12,60 o quilo. Aí tem o feijão branco de meio quilo, que tá R$6,49, ah, esse aqui é o feijão fradinho, R$4,60, com Brasil. Aí, ó, tem farinha de trigo também, R$6,79, Dona Benta com fermento, a rosa branca tá R$4,55, a tradicional, a Dona Benta tradicional R$6,19, aí tem essa aqui que tá na promoção, ó, Coca Mar, o quilo tá R$2,89, primor R$3,59, tradicional, e a Boa Sorte R$4,39. Aí tem essa rosa branca, ué, rosa branca, aquela rosa branca lá, a outra era com fermento. Essa daqui é a tradicional, é R$4,19. Essa daqui eu já usei, não é ruim não, R$3,25, só que a outra tá mais barata, a Coca Mar. Aqui usa açúcar, vem, Luizinha. Não, amor, não vou levar farinha de trigo no negócio que tem lá ainda. Ah, R$3,69 esse Alto Alegre, tem união R$4,49, e o caravela está R$4,35. Deixa eu ver aqui, o que é que eu vou levar aqui, é o quilo, tá? Não sei dizer. Olha aqui, um açúcar cristal, caravelas. É esse mais grossinho. Tá R$3,99, hein? E aquele dali, ó? Ah, esse aí fala que é o demerara, tá sem preço. Tá sem preço. Ai, tá, agora é 5 quilos de açúcar aqui. R$28,80 desse união cristal suca. Diferente esse, né? Tem esse aqui, Santa Isabel, R$19,90, 5 quilos também. Aí, o caravela está R$19,40, 5 quilos. Desse açúcar cristal. Aí, esse suco concentrado de caju tá R$5,49 o litro. Aí, tem esse bela e chia, de caju, 1 litro, R$7,65. E o de maracujá, da fruta, tá R$11,10. Aí, a toalha de papel dessa Yuri, 50 folhas, R$2,99, vem com dois bolos. A coquetel, tá R$5,45, 120 folhas. Aí, vem um pouco mais. Essa social aqui, tá saindo por R$4,45. E tem essa daqui, que são 100 toalhas por R$4,15. Aqui, é um rolão. Aqui, tinha R$6,70. Vem 60 folhas em cada uma, ó. 120 folhas. Olha aí, o sabão em pó, Tixão tá R$15,30. R$1,600. R$1,600. E tem o surf aqui, que é R$2,400, que tá R$20,50. O pequenininho tá R$9,70, que é R$800,00. Aí, o ônibus de R$1,600, tá R$24,00. Tem esse aqui, que é de R$3,237,00. São duas embalagens de R$1,600. Ah, e ele é esse aqui, R$2,400, R$30,50. Aí, as águas sanitárias, tem essa. Essa daqui tá R$2,500,00. A Coquino está R$2,15,00. Essa, Cloral. Tá sem preço. Aí, tem essa daqui, ó. Que dão dois litros. R$2,39, hein. Aqui tem o amaciante Comfort, de R$500,00. R$8,70, tem esses sabores aqui. Fragranças, né? Tem o Downing. Um litro, R$24,50. Tem de um litro e meio, por R$30,50. Ah, esponja limpando. Com R$4,00, R$5,60. Vou levar uma dessa. Aí, tem a Bombril, também, com R$4,00, R$5,95. E tem a Scott Bright. Com R$4,00, tá R$6,95. Olha essa aqui. A unidade, R$0,81. Dessa, é vixe, né? Vixe, vixe. Aí, ó, o multiuso IP 500ml. R$2,45. Aí, o detergente ODD tá R$1,79, né, Luísa? O Linfol tá R$2,45. E o IP tá R$2,55. Tem também o Minuano, R$2,45. Nossa, o telefone tá torto. Ignorem. E aí, o desinfetante tem esses aqui, ó. Tem esse... Esse aqui, R$3,39. Esse aqui. Sentir o cheiro dele, pra ver se é bom. E tem esse aqui, que a gente geralmente usa, tá R$2,49. Acho que eu vou levar um desse aqui só e já tá bom pra caramba. Aí, o sabonete desse da Johnson tá R$2,85. Ah, e esse outro aqui, ó, R$2,90. Romã e Eva Doce. Ah, deixa eu ver um pouquinho do creme dental. Olha esse creme dental. R$1,69. Ice Fresh, R$1,99. Meu Deus. Oral B, três vezes R$8,70. Três caixinhas, né? Com 70 gramas. Aproveitar que tá vazio aqui. Ó, o Cogate total 12, R$10,70. Com 90 gramas. Tem esse aqui com 90, R$10,20. Esse aqui com 90, tá R$10,70. E o triplação com R$1,80. R$7,65. E tem esse aqui com R$1,80. Tá R$6,15. Aí, o close-up tá R$3,05. Desse aqui. E o colaborador Felipe, me ensinaria, compareça... Enxaguante bucal, R$16,89. Com 500 ml. Tem outros aqui maiores. Aí, o sabonete do Evita R$5,20. E tem esse aqui também. Aí, tem esse Elite aqui, ó. R$3,15. E o amaciante Comforte, tá R$6,99 de 500 ml. O preço lá tava errado. Aí, eu confirmei na maquininha esse preço mesmo. R$6,99. O pão higiênico Plus com 4 tá R$2,49. O Neve com 12, R$17,60. O Elite com 12 tá R$14,60. Aí, o Max. Max com 12, R$14,50. E o Cotton com 12, R$12,90. Ó, o Personal com 12, R$12,40. Aí, o Neve com 18 tá R$24,00. Absorvente Noturno, R$26,00. Nossa, aumentou, hein, Luísa? Aumentou bastante. E esse aqui é do G, ó. Você usava esse, né? Esse tá R$30,50. É o... Noturno também. Noturno dá hoje, né? Ah, e tem esse aqui também. O Sempre Livre Adapt. Com 32, R$12,90. E com 8, tá R$4,75. Nossa, absorvente aumentou bastante. Esse da Intimus, 32. Tá R$15,50. Que é o normal. Tem o Noturno também, ó. Com 30, R$24,00. Olha esse Noturno discreto. R$25,00 com R$28,00. Aqui o macarrão Santa Malha, tá? R$6,85 com quilo. E com 500 gramas tá R$4,05. Aí tem o Dona Benta. É o parafuso, tá? O Dona Benta parafuso de 500 gramas tá R$3,59. E de um quilo não tem de um quilo. Ah, e tem esse espaguete, ó. Da Santa Malha. De um quilo tá R$5,10. De meio quilo tá R$4,05. Ah, e o Pena tá... R$4,09. Santa Malha. Ah, é o óleo soia tá R$5,49. 900 ml. Ih, só tem ele. Só tem ele mesmo. Tem outros aqui, ó. Tem o Salada. Canola tá R$15,30. Aí, ó. A ervilha pra mesa tá R$2,59. R$1,70 gramas. O milho, quero. O sachê R$5,70. E o predileto tá R$4,09. R$1,70 gramas. Olha o café. Melita tá R$17,30. Ah, os... Três corações, R$17,70. Aí, o pilão tá R$16,98. E cadê o Pimpinela? Não tem, não? Não tem. Nossa, aí agora. Aí, o Pimpinela tá... R$16,60 o extra forte. E o tradicional tá R$19,00. Que é o que eu queria, né? Aí, eu vou levar o Melita mesmo. Que tá mais em conta. É gostoso também. Aí, o leite condensado, caixinha. Femme de natado da moça. Tá R$4,99. R$395,00 gramas. Tem essa lata aqui de Itambé. Um quilo. R$18,90. Tem esses outros aqui, ó. Triângulo tá R$3,89. O Mococa tá R$2,99. Deixa eu ver o creme de leite. Creme de leite, o Glória tá R$2,99. E o Italac tá R$2,89. Aí, a mistura de bolo tem esse Apti. Tá R$4,29. Tem outros aqui também. Tem Italac, que tá R$4,79. Ah, a Dona Benta tá R$6,79. Aí, os achocolatados. Tem esse Apti, R$12,20. Um quilo. Tem esse Três Corações, R$22,39. Também um quilo e vinte. Tem o Todd. Um quilo, R$20,39. Tem o Nescau, que é de 730 gramas. R$17,30. E tem a Lata, que tem 370 gramas e tá R$10,10. Até chegar. Ó, o Clube Social tá R$4,75. E tem outros sabores também que tá o mesmo valor. R$4,75. Aí, tem esse Tostines aqui de água. Tá R$3,89. Deixa eu pegar mais um. Tem outros aqui também, ó. Esse da Mabel. Creme Crack. R$6,29. Esse tem 300 gramas. Ah, e tem esse Firaque, de Maisena. R$175 gramas. R$2,99. Não tem leite aqui no açaí. Só tem um ninho. Tá R$5,69. Leva umas caixinhas dele mesmo. Ah, a Margarina Qualy aqui de um quilo tá R$15,30. A Cleibon tá R$12,11 e R$20. Aí, aí tem a Delícia de 500 gramas. Tá R$5,49. Essa pequenininha aqui. Essa aqui, ó. R$5,49. E tem a Delícia Supreme. É gostosinha ela. R$7,65. R$500 gramas. Ah, e a Qualy de 500 gramas tá R$7,49. Aí, o Requeijão, o Vigor, tá R$15,00. Ai, creme... Tem esse aqui, ó. Da Catupiry. R$15,20. R$420 gramas. O Itambé, R$400 gramas. R$15,20 também. Olá, pessoal. Olha aí. E aí. A mesma coisa. Tá aqui. Obrigado.